Meu Pai querido Amigo fiel Tua bondade é Tão vasta como os céus Eu me assombro Ao constatar Que apesar de tão grandioso Sempre ao meu lado Tudo está Tua graça Hoje me alcançou Teu amor É um mistério Eu sei De joelhos Eu te adorarei Pois Tua graça Hoje me alcançou Tua graça Hoje me alcançou Pazente Mestre Meu Deus Meu Rei És o autor De toda bênção Que ganhei Que posso dar-te Eu quis dizer Não tenho nada Pra ofertar-te Mas meu louvor Eu erguerei Tua graça Tua graça Hoje me alcançou Teu amor Eu me espero Eu sei De joelhos Eu te adorarei Pois Tua graça Hoje me alcançou Tua graça Hoje me alcançou Tua graça Hoje me alcançou Profunda, imensa, tão forte, imensa é bem maior que tudo em fim. Tua graça hoje me alcançou, Teu amor é o mistério, eu sei, de joelhos eu Te adorarei, pois Tua graça hoje me alcançou, Tua graça me alcançou. Tua graça hoje me alcançou, Tua graça hoje me alcançou, Tua graça hoje me alcançou, Tua graça hoje me alcançou.